Eu quero te convidar nesse momento para entrar num estado de silêncio para que você apenas inspire, expire, lenta e profundamente, traga suas mãos para o coração, imagine se respirando através do coração e oportunize um momento de silêncio, um momento de tranquilidade, um momento de paz interior, um momento em que você possa, nesse estado de silêncio, visbilhotar os seus pensamentos e não se identificar com eles. Você pode compreender que você não é os seus pensamentos. Os seus pensamentos são memórias passadas, experiências passadas, que você pode ressignificá-los, que você pode conduzi-los para um novo caminho, um caminho que você considere a paz dentro de você, você considere a transformação dentro de você, você considere o seu corpo, na sua inteligência, cuidando de você naquilo que você precisa ser cuidado. E em troca você devolve ao corpo todo o cuidado que ele merece para que ele devolva a você com mais cuidado ainda. Eu convido você a manter-se respirando lentamente, profundamente, com tranquilidade, com alegria, sinta o seu coração se expandir, esse órgão maravilhoso, inteligente, deixe que ele amplifique os seus bons sentimentos, se conecta ao sentimento de alegria, a vibração do amor, a vibração da compaixão, a vibração do cuidado, e da apreciação. Relaxe os seus ombros, e mantenha-se respirando, através do baixo ventre, imaginando que a sua respiração está fluindo através do coração, e sinta essa energia de paz, essa energia de equilíbrio, conduzindo a sua mente e corpo para um estado potencial extremamente favorável para que você acesse toda a inteligência do seu corpo, para que você acesse todo o seu potencial. Expresse a sua gratidão ao seu corpo, expressa a gratidão às suas células, expressa a gratidão ao seu sistema imune, que é capaz de defender as bactérias e vírus mais nocivos possíveis quando você está em equilíbrio, quando você está forte, quando você está confiante. Agradeça as suas células-tronco, essas células extraordinárias que se transformam em qualquer célula, podem também curar o seu corpo de qualquer coisa, desde que você confie, desde que você se comunique de forma amorosa, de forma tranquila, de forma confiante, no estado de profunda paz interior. Permita que a paz seja a sua companheira e que habite o seu corpo em todos os momentos desse dia.